Bom dia pessoal! Então, eu não posso aparecer assim no vídeo? Ou será que posso? Espera aí, eu vou-me arranjar. Tcharam! Então já estou aqui toda quitada para vocês e agora vamos passar ao vídeo. Este vídeo não é um vídeo por acaso, este vídeo é uma celebração dos 50 mil que estamos aqui por aqui do canal, que eu estou muito contente e só tenho que dar um grande obrigado a vocês por fazerem parte desta família e em celebração vou reagir ao meu primeiro vídeo de compras do ebay que eu publiquei no meu canal. Quer dizer, eu já tinha feito um vídeo de primeira reação ao vídeo de maquilhagem do canal, mas não correu muito bem, então estou a gravar este. E para lá agradecer todo o vosso bom feedback, eu vou fazer o giveaway de uma farel para um de vocês. Portanto, se quiseres ganhar esta farel é só clicares no link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição, seguias todas as regras, por favor, sigam todas as regras, não vai ser assim tão difícil e boa sorte. Já tenho aqui o botaco lá à minha frente e as pipocas e vocês estão-me ouço a perguntar para que é que raio eu quero tantas pipocas? Se vocês forem ao meu Instagram participar no giveaway da farel, vocês vão perceber para que é preciso tanta pipoca. Vou dar play no meu vídeo que diz comprar muito barato no ebay por lilymais, portanto roda! Ai, ah, as minhas montagens bem fixe que eu fazia! Olha, já viram até... Oh, sério, isto eu já era muito à frente. Comprar barato online. Olá meninas, a Liliana está aqui outra vez e hoje vamos falar sobre um vídeo. Eu chamei-me Liliana? What? Eu não sou Liliana, eu sou Lily. Eu sou Liliana para quando é assuntos sérios. O YouTube não é assunto sério. Mas vamos fazer uma pausa para apreciar todo o cenário onde eu estava, que era na casa do banco do meu quarto. A luz era péssima, mas sabem que mais? Eu gravava, eu tinha vontade, eu gostava e fazia com aquilo que tinha. Não inventava desculpas, como a maior parte das pessoas mandam mensagens e dizem Ah, eu quero um canal de YouTube, mas... Comecem! É só começar. A partir do momento que começam, tudo começa a encaminhar-se, ok? Vamos continuar. Comprar coisas baratas, ou seja, coisas online. Este vídeo... Comprar coisas baratas é sinal de comprar online. A maior parte das vezes é, mas... Agora estou inocente. Este vídeo é... Eu venho falar de uma das minhas coisas, que é no eBay, e vocês já devem conhecer esse site. Não é o ebay.com, porque o .pt não tem grande coisa e tem os preços exatamente iguais do que não é. Deixa eu pesquisar. Existe ebay.pt? Deixa cá ver. Ebay.pt. Não, moçada, isto reencaminha logo. Ali, filha, devias ter-te informado isso primeiro. O ebay funciona com o cartão multibanco. Temos que dispor lá os nossos números todos, os nossos códigos, as nossas moradas, para conseguirmos receber as casadinhas. Claro, senão como é que a encomenda vinha a ter a casa? E eu vou-vos começar a dizer que as minhas encomendas vêm a ser neste pacote, amarelos ou azuis. E lá por dentro tem... Mas às vezes dentro deste... Que informação dramática. Uma raposa? Calda. Eu lembro-me tão bem disto que eu vou mostrar aí no vídeo como se fosse hoje. Eu lembro que a primeira vez que eu descobri o ebay, eu fiquei chocada com o valor das coisas. Eu durante semanas, todos os dias, eu recebi encomendas em casa do ebay. Eu não sei o que é que vou dizer em relação a isto, mas isto não tem a qualidade nenhuma, como é óbvio, né? Passado uns meses eu deitei tudo fora porque ficou tudo laranja. São ambos ajustáveis e ambos custaram 70 centavos. Foi a minha primeira compra porque foi uma amiga minha que falou neste site que tinha coisas bem baratas, que foi a Vera. Quem é a Vera? E eles eram ajustáveis e é bom porque às vezes... Ah, eu tenho que ver as galinhas. ...o nosso tamanho. Este aqui foi um lacinho. Ele é muito fino. Veio com um defeito. Veio tudo machucado. Porque ou foi o meu querido senhor carteiro... O quê? As coisas do ebay virem estragadas. Isso não é nada normal, ó? Dá para ver que eu gostava da Nasherd. Mas o chinês não copiou. Mas é verdade que estas coisas todas vêm de Hong Kong e essas coisas, pois isso não é a de mirar que a gente já venda. Muito inteligente, sim senhora. Este aqui já foi um pouco mais caro. Já foi um herói 13. Ele é muito confortável. Ele é muito fixe. Ele é muito confortável, ele é muito fixe. Amiga, ele tem bom acabamento. Melhor esse português está. Eu ainda hoje não falo bem português. Aqui é assim. Eu queria um assim, mas eu vi a venda a 10 euros na Bijurrigi. E conheci umas... Olha lá a difamar! Vi uma de 10 euros na Bijurrigi. Estas custam 1 euro, filha! Eu já nasci com a beia negra. Eu não resisto. Tem que ser. Eu tenho que deitar cá para fora. Tem uns diamantes e os... Mas eu acho que o preto assim ao menos não oxida nem essas coisas todas. Ele é um bocado largo. E acho que sempre me diz uma coisa ou não. Eu quero-me tudo em free shipping. Eu não pago portos em vil de nada. Só se eu leio mesmo muito bem. Oh, ela é forreta. Eu não quero pagar free shipping. Nem hoje eu quero pagar. Acho que ninguém quer pagar free shipping, nada. Mas queremos as coisas em casa, não é mesmo? Claro. Que eu pensei que ele fosse maior. Mas na verdade eu é que não olhei para os tamanhos. Porque eu pensei que ele logo passa-se o peito todo. Faça-se uma coisa maior. Mas eu é que não olhei para os tamanhos. Amiga, provavelmente pelo preço que desiste, querias que fosse um clara grande, não é? E valeu... Vale a pena sempre. Vale sempre mesmo a pena. Por irónica que seja, claro que eu estou usando a parfa. Que é este. Filha. Eu vou-vos mostrar mais um anel. Que é este. Mais um anel? Outro? Ai, eu lembro-me deste. Este aqui foi uma das melhores coisas que eu fiz até agora. Que é isto. Pincel. Uuuuh. Parou, parou. Pincel foi a melhor descoberta que eu fiz na altura. Porque há 7 anos atrás, amigos, não havia aqui nem Lady Shopping. Não havia nada. Só havia chinês. Pessoal, não havia Cephra Online. E quero partilhar muito com vocês o facto de eu ainda ter alguns dos pincéis que eu estou a mostrar neste vídeo. Agora digam que os pincéis de eBay não valem nada. Claro que há pincéis que realmente não valem o valor. Mas, ele ainda está aqui. Isto. Pisso olhos. Pisso olhos. São pincéis para a cara e para os olhos. Tomo 13 euros. E traz quase todos os pincéis. Só falta basicamente o de lábios e as sobrancelhas e pouco mais. Traz assim um... Eu estou a dizer que naquele kit só falta o pincel de lábios e de eyeliner e pouco mais. Mas eu na altura, eu achava que este pincel aqui era para esfumar sombras. Vejam só. O quanto eu ainda não sequer estava dentro do assunto da maquilhagem. Eu não percebia nada de maquilhagem. E eu deduzia que isto era um bom pincel de esfumar. Mas lá está isto. Com a prática, fomos descobrindo coisas novas e melhorando as nossas técnicas. Bora lá. É, traz assim um de base. Como podem ver, eles já ainda usam. Eu só... Quer dizer, estou a mostrar um vídeo de compras e já tenho o pincel sujo de base. Tem este aqui, que são muito bons para esfumar. Eu sei, desculpa. Olha, é o tal. Estão a ver? Eu não tenho o pincel de esfumar. Eu doei um outro vídeo, fiz um vídeo de se maquilhar preto com o pincel de esfumar. Eu sei, desculpem. Mas eu não tenho o pincel. Eu estou a dizer que fiz um pincel. Isto não tem marca. Eu fiz uma maquilhagem sem pincel de esfumar. Igual tenho um pincel de esfumar. Eu gostava de saber como que pincel é que eu então usei para esfumar a sombra. Eu estava muito receosa de os receber, porque a gente não se assustou. A gente é da polícia. Não diz as inscrições, diz super, é sintético, é verdade, essas coisas todas. Como se eu percebesse alguma coisa de pelos dos pincéis. Está à venda na Bershka. Este é giro. Eu estava a 10 euros, não é verdade. Era uma coisa bastante gente. Mas pronto, se eu não ganhar, eu percebo. Ele é muito giro e eu paguei 1 euro e 90 cêntimos. Uhul, ganha negócio. Ele é para ficar justinho ao pescoço e às vezes ele vira-se. Já, normal, isto não é estático. E eu gosto de um suíme, um suíme, um suíme, um suíme dele. Agora, isto aqui é um lenço que eu... Ainda o tenho ali no armário, pessoal. Eu estou às horas que passa frio para usar. Ele é um lenço. Estão a ver o quanto eu era fashion? Agora eu não percebo nada de moda. Mas eu era fashion. Estão a ver a prova? By the way, eu sempre fui a louca do leopardo. Então, quando o ano passado veio a tendência, outra vez, do leopardo, eu revivi a miúda que havia em mim. 2 euros e qualquer coisa. Vale-me essa pena. Eu vi a ousa à venda a 20 euros na Zara. É bem, eu estou sempre a comparar. Na Zara custava assim 20. Acho que eu custava 10. Na parvo lá custava... Agora, isto são umas coisas que eu já andava à procura. Que é isto? Umas colãs que me faz umas olhaduras, umas meias subidas. Tem assim este... E aqui é aquelas colãzinhas normais que a gente usa no inverno para não andar com espelhos à amostra. Isto aqui foi... As colãs que usamos no inverno para não andar com espelhos à amostra. Ai, eu pai, eu era demais. Melhor, eu ainda sou demais. Foi 3 euros e qualquer coisa e valeu imensa pena. Agora, vamos à parte que eu já não gostei tanto, que foi esta saia. Saia? Esta saia vinha cheia de linhas, o elástico. Que admiração! Roupa barata vir com linhas. Amiga, até a da Bershka vem 2020. O elástico da cintura vinha todo bravo e ela é transparente. Só tem este forro e este. Devia ter mais uns dois forros. E só usei uma vez. E foi suficiente para saber que toda a gente quase não podia ver as cuecas. É por isso que a gente estava a ver as cuecas. Pessoal, pela esta amostra estava a ver cuecas. Jesus Christ! Tome! É por isso que a partir de agora eu sempre posso. E então... Pronto, resolveu-se. Os handboxes... Não vale o pena, não? Ai, meu Deus! Eu lembro porque é que eu comprei estas leggings. Na altura usava-se muito leggings com padrões. E estas eram uma inspiração de uma marca. Black... Não, Black Milk. E eles tinham estas leggings. E ai, eu pensava que era um wet trend e comprei-as. Vamos ver o que é que eu achei delas. Ela na imagem tinha menos cruzes e... Porque, amiga, isso é réplica. Eu não gosto delas na mesma, mas eu acho que é melhor eu usar com umas colas pretas por baixo, porque eu não gosto de andar a fazer de palhaça no meio da estrada, andar com as cuecas ao ver-se as cuecas à amostra. Por isso... Eu não gosto de fazer de palhaça no meio da estrada, andar com as cuecas à amostra. É tão pequeno que também não metes no boxeiro por baixo. Ai, lá vai o meu contorno do nariz. Eu gosto delas na mesma e custaram-me 2€, 3€. Eu acho que ainda não dei quase... Portanto, eu estou a reclamar que os meus leggings são transparentes e que custaram-me 2€. 2€, ok. Mas pronto, também foram muito baratas. E eu não posso mostrar tudo o que eu comprei, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Oh, já acabou. Se me seguirem no Instagram, também vão vendo as coisas que eu gosto, eu já vou comprar. Oh, já estou no Instagram. E por isso, boas compras e até o próximo vídeo. Oh, pai, foi um fofo, pessoal. Tipo, é tão giro voltar a ver... Mesmo nos vídeos anteriores, é muito giro ver a nossa evolução. É aquilo percurso que nós já percorremos até estarmos onde estamos. E... Ai. Ai, peraí. Uh. E eu orgulhei sempre daquilo que são. Eu, por acaso, sempre fui uma pessoa bastante confiante em mim mesma. E provavelmente é que me também trouxe onde eu estou hoje. E cada vez estou mais orgulhosa daquilo que conquistei. E acima de tudo, temos que valorizar tudo o que nós temos. Realmente, nós vivemos sempre a desejar o que não temos. Mas, pessoal, sim, tudo o que vocês têm neste momento. E, por exemplo, tudo que ia tornar muito lamexas. Claro que eu não fazia um trabalho esplendido, mas eu acima de tudo fazia. Com o que tinha e tinha iniciativa. Mais uma vez, quero muito agradecer a todos vocês o fato de terem assistido a este vídeo. Vamos no próximo vídeo e... Fiquem de abençinhos! Estou bem contenta? Adoro!